MULHER RELATA QUE FOI ENGANADA DENTRO DA IGREJA DAS TESTIMONHAS DE JEOVAR Antes de nós falarmos desse assunto, o meu nome é Robert Sinistro, do canal Máscara da Verdade, sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana, nós iremos abordar apenas a verdade, e eu espero que vocês estejam preparados para isso. Curtam e compartilhem o meu canal, se inscrevam e ativem os sininhos para notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Uma mulher dá um depoimento informando que fui enganada na igreja das testemunhas de Jeová. Vamos ouvir o áudio. Oi gente, meu nome é Ana Lúcia. Eu estou aqui hoje para falar da minha triste trajetória, como a de todos que acordam, de uma seita das mais perigosas, muito malignas, que é das testemunhas de Jeová. A minha intenção, gente, é mostrar que quando uma pessoa está com a pulguinha atrás da orelha, viu alguma coisa errada, ela pesquisar, pesquisar fundo, quebrar a cabeça de pedra, tirar totalmente essa doutrina da cabeça, para que nunca mais ela caia na mesma armadilha. Bem, eu conheci a organização de Jeová, meus filhos eram pequenos, eram beúvios, eu me encantei com a promessa do paraíso, já naquela época, há mais de 20 anos atrás, as igrejas evangélicas já estavam entrando na heresia, aquela bagunça toda, e você acaba não acreditando em mais nada, você comete o erro de não seguir a crise de a Bíblia e acreditar que a religião é o religar. Acabei entrando nessa organização, que é uma empresa, gente, não é uma religião, é uma empresa, que mente, faz mal às pessoas. Enfim, quando meus filhos ficaram adolescentes, eu comecei a me preocupar, porque eles não queriam me preocupar, e eu falei, ah, eu vou casar, vou casar, estão precisando de um pai, e sempre teve pessoas interessadas, eles escolheram assim, não, achando que era melhor, né? Graças a Deus, antes do meu casamento, eu descobri que esse ancião tinha um caso de uma primeira prima dele, e que até aborto eles fizeram para esconder a tramóia deles, né? O pecado, a falsidade, a hipocresia, mas me foi aberto aqui, além de eu agradecer, eu não quis mais ser testemunha de eu lá. Confesso que a congregação que eu frequentava em São Paulo era uma congregação muito amorosa, deixei amigos lá, pessoas muito boas, né? Não era muito de amizade, eu trabalhava muito para cuidar dos meus filhos, mas eu tive amigos lá. E aí, depois de muito tempo, eu não tirei aquilo da minha cabeça, né? Eu continuei sem comemorar aniversário, eu continuei não indo em casamento de filho nenhum, eu não deixava festa, era bem que continuava chata, mas a minha família sempre me amou, meu companheiro sempre me amou, e eu tive bons empregos, bons amigos, os netos vieram, mas aí o primeiro baque que tive na vida, meu filho caçula começou a usar droga, que já veio na minha cabeça, eu larguei de Jeová e isso estava acontecendo comigo. O que eu fiz? A burrice, voltei. Quando eu voltei, eu levei um choque, gente. Aí eu vim para o meu sítio, eu falei, olha, eu vou ajudar, né? Estava começando aquele programa rural, não pensava em ir para a Amazonas, né? Mas aí eu falei, não, posso ajudar aqui, tem todo rural, tem uma chacra. Eu ofereci minha chacra, comecei a receber as pioneiras, e aí comecei a perceber que eu não estava mais interessado em passar um bom final de semana, ia numa namorada, pegar que é bom nada. Mas tinha aquelas que queriam. E eu muito carismática, assim, com aquela doutrina na cabeça, né? A gente ficou com a cabeça de pedra, doutrina na nada. No tempo certo, Jeová conserta, no tempo certo, as coisas vão lindas. Comecei a receber essas pessoas. Gente, era muito pior do que aquilo que eu vivia, porque quando eu não era testemunho de Jeová, eu conheci pessoas boas. E quando eu voltei, eu achava que era regional, porque eu vi cada coisa. Teve um marido de uma pioneira aqui, que foi até ameaçado de morte na região. Aí eu fui defender esse irmão com dó dessa pioneira, sem saber o que ele fez, né? Depois fui descobrir. E aí a gente acha que está fazendo o que é certo, né? Aí vieram as esposas dos anciãos, começaram a reparar na minha roupa, na minha casa. Eu cheguei a um ponto até de pôr fogo nas coisas. Veio uma senhora aqui, uma esposa de um ancião, olha, você põe fogo aqui, vende essa chacra. A minha chacra, ela tem muitas pedras, cristal de rocha, já achei dolabita. Fiz até uma cascata aqui, sabe? Eu não sei se foi a inveja dela, ela achava que eu tinha que vender minha chacra. Enfim, eu fiquei doente e botei fogo em muita coisa. Imagina, né? Minha família achava que estava ficando louca. Veio a Covid, comecei a perder muitas pessoas na minha família. Meu companheiro faleceu de infarto, que eu acredito que foi pós-Covid. E eu estava muito doente, gente. O botei solúpica, o lupus começou a se manifestar. Até que uma testemunha de Jeová, já desperta, já conhecendo aí os canais dos ativistas, né? Chamados apóstatas. Me mostrou um vídeo no Hélio Sorriso. Eu briguei com ela, mas... Dei uma bronca danada nela, mas a primeira palavra do Hélio Sorriso me chamou a atenção. E depois que eu dei uma bronca nela, eu fui ver o vídeo. Gente, eu fui parar no homoista. Tive que usar colírio de corticóide, porque eu fiquei a semana inteirinha sem parar de ver vídeo nenhum. Aí eu comecei, como se estivesse me derrubar, é, em São Paulo, sabe? Comecei contando esse pessoal aí, sabe? Horrorizada com tudo que eu estava vendo. Com tudo. E aí, essa irmã me contou que uma das estudantes que eu dava estudo com a esposa dos anciãos, também sofreu, né, com o padrasto, um problema que eu não posso falar, senão eu estou quieto, né? E eu derrubo o canal. E os anciãos não fizeram nada, não levaram para a polícia, não. Eles mesmos julgaram. Ah, eu peguei o telefone, que é esse que eu estou gravando, e liguei para esse casal de ancião, que eu tinha uma intimidade. Mas o que é isso? Por que vocês não chamaram a polícia? Não, irmã, nós damos toda assistência. Nós só não vamos à polícia, porque senão a gente pode ser chamado de criminoso e mentiroso. Por que isso é muito desmentido? Aí eu peguei e falei, não tem nada disso. Se uma mulher está apanhando, a lei fala que o vizinho pode denunciar, por que vocês veem uma criança passando por isso e vocês não podem denunciar? Não, não sei o que, eles se escondem, né, com um certo poder eclesiástico, que eles acham que tem, mas eles não têm. Aí eu falei, vocês foram condenados na Austrália. Aqui em São Paulo está tendo uma investigação, no Ministério Público de São Paulo. O que está acontecendo? Aí eles ficaram meio assim comigo. Bom, enfim, parei de assistir a reunião, começaram a me cobrar o relatório. Não dei. Aí uma certa irmã mandou para o grupo inteiro, de duas congregações, se eu não me engano, acho que foi as duas, sobre a corte australiana e sobre o membro do corpo governante lá, enchendo a cara de cachaça, comprando coisa bem cara, enquanto os fiéis deles estão lá construindo o salão do hino de graça para eles, doando o seu dinheiro e eles vão viver na vida. Porque é uma empresa. A gente constrói, a gente empresta, a gente paga e eles vendem para eles. E só quando medam as pessoas, afinal do mundo, afinal do mundo. Bom, enfim, eu fiquei indignada com esse caso. Aí eu fui cortar cabelo numa pessoa, ela também me contou o caso da filha dela de anos atrás. Eu falei, mas você não fez nada? Ah não, tem que ter duas testemunhas. Gente, eu fiquei horrorizada com isso. Aí conforme eu ia pesquisando, eu ia ficando com mais nojo, com mais raiva. Eu sou avó, eu tenho netas. Aquilo me deixou, sabe? Eu comecei a enfrentar eles e comecei a despregar no território isolado. Comecei a mostrar os vídeos dos ativistas, o que eu concordava, né? Que tem certos ativistas, que eles colocam muito ódio nas pessoas, aí atrapalham. Gente, pelo amor de Deus, leva esse povo para Cristo. Incentiva essas pessoas a fazer psicanálise, psicólogo, que é o que eu fiz. Porque a gente fica chocado. A gente acredita que essa é a verdade. E aí quando a gente enxerga que a gente é ignorante, que a gente não sabe nada. Eu, por exemplo, comecei a estudar a história das religiões, quem inventou cristianismo constantemente? Jesus não inventou religião nenhuma, não, gente. Nós somos o tempo de Deus. Nós somos a igreja. Nós temos que seguir a Cristo. Ele vem ensinar o modo de vida. Então, estudem, pesquisem, orem, vão direto a Cristo. Outra coisa que eu aprendi também, que eu, como lúpica, eu podia ter morrido. Mas aí eu comecei a ver as entrevistas dos irmãos ativistas, o Paulo Sábia, explicando muito bem sobre o sangue. E vi que é uma incoerência. Quantas pessoas iam morrer. Eu já tinha intimado o meu filho mais velho a me jurar que eu não ia tomar sangue. Olha que absurdo o que eu fiz com o meu filho. Chegou uma hora que ele falou, não mãe, vou fazer a tua vontade. Mas a gente sabe que é oprimido, né? E é um filho que eu até brigo com ele, né? Às vezes eu acho que ele não cuida do meu neto como deveria. Mas assim vai. Eu acredito que deixou muitas sequelas essa doutrina maldita que eu coloquei nos meus filhos, né? Porque eu vivia falando pra eles, não, aqui me comemora o aniversário, aqui não tem essas coisas. Eu fui muito doutrinada. Então, gente, eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que a torre de Virgínia ensina as pessoas a sermássio. Esse ancião que eu conversei com ele, eu quero dizer pra ele que tudo que eu conversei com você, nesse celular, qualquer autoridade com quebra de sigilo, tá? Não precisa nem de gravação, pode ver que eu estou falando a verdade. Ele chegou pra mim no telefone e falou, olha, irmã, pros ancião não foi novidade. Porque a gente via aquele padrasto abraçando a criança, a criança abraçando o padrasto. Será que a mãe não tava vendo isso? Gente, mas se eles viram isso, por que que eles não ajudaram essa mãe? E a esposa do ancião, a anciã, né? Porque a maioria das mulheres são as anciãs, elas que comandam os irmãs banana. Me chamou pra tomar um café em aspo, porque ela queria me enquadrar nessa covarde. E veio aqui, me chamou pra tomar um café na rua, nessa época de covid. O marido dela estava infectado com a covid. E depois desse café que eu conversei com ela, eu fiquei 15 dias muito doente. Ela chegou pra mim e falou pra mim, eu conheço muito bem a menina e a culpa é de tudo que aconteceu com a menina. Olha que absurdo, gente. Olha como que a cabeça de uma pessoa doutrinada por esse corpo desgovernado, que esse corpo governante faz com a mente das pessoas. Elas perdem a realidade do certo e do errado. Elas deixam de defender o que é certo. Isso é um absurdo. Aí eu vi, não tem jeito não. Comecei a despregar. Certo dia um ancião ligou pra mim, querendo dar um divalente. Olha, nós vamos fazer uma comissão adjudicativa. Eu falei, por que eu vou fazer uma comissão? Por apostasia. A apostasia por quê? Eu vou ver se um dos meus filhos pode ir comigo. Não, quando você foi se batizar, você não levou nenhum dos seus filhos pra entrar na água com você. Então você vai sozinha. Eu falei, opa, outro crime? Já não basta as crianças? Que é uma mulher sozinha reunida com um monte de homens? O que que é isso? Aí eu mandei um vídeo do Edson Reis e do informante, mostrando pra ele, a advogada, falando tudo. Que comissão adjudicativa é crime. Que eles podem ser enquadrados no número da lei e tudo, que é a formação de quadrilha. E que ostracismo também é. E que eles não podiam falar meu nome na tribuna. Aí o que que um covarde fez do ancião? Acho que fizeram a reunião a noite inteira, não tiveram nem ter dormido com os áudios que eu mandei pra ele, né? Com os áudios e vídeo. Me ligou no outro dia me mandando uma mensagem muito amorosa, usando o texto que eu mandei. Ó, minha irmã, vai ser do seu jeito. Volte quando quiser. Então eles usaram aquele texto pra que seja a minha carta de dissociação. Não são uns covardes. Aí eu falei assim, que bom que você entendeu. Que você pode parar no Ministério Público por estar me incomodando. Porque eles incomodam, eles perduram. Mesmo eu terem escrevido essa carta, eles entram na minha rede social disfarçada. Depois eu descobri o meu. Eles ficam vigiando a gente. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Pra vocês se libertarem dessa seita. E quando se libertar, a gente se liberte de uma vez pra não fazer besteira que nem eu fiz de novo. Voltei. Porque são pessoas infelizes. A maioria das mulheres tomam calma de faixa preta. São infelizes. Teve uma pioneira que chegou, né? Essa irmã que me acordou. E falou assim, você já tá se despedindo dos seus filhos. Eu já tô no meu. Vai passar com vida. Olha, gente, olha. Olha o que essa religião faz. A pessoa vive triste, vive amargurada. Vive com crise de pânico. Tomam tudo faixa preta. São mal casadas. É um verdadeiro disfarce. Só fica ali quem é mal. Que nem esse casal de ancião. Durante muito tempo eu tinha pena dela. Porque ela faz um tratamento, né? E mesmo assim não melhora. Eu sempre falava pra irmã, tenho pena dela. Não, eu acho que esse irmão não acordou ainda. Mas depois eu fui acordando e vendo a maldade. Por exemplo, quando esse ancião valentão ligou pra mim. Você não vai levar seus filhos nem nada. Ele ficou bem quietinho. Ele não falava. Por quê? Porque ele sabia que tava sendo gravado. E o outro não. Aí quando eu mandei os áudios de volta, eles recuaram. Então, gente, é muito triste isso. A gente descobrir que ali dentro tem pessoas que sabem que tá errado. Mas eles querem ter o poder com o mínimo de pessoas. Eles querem comandar aquelas pessoas que eles acham que eles têm poder eclesiástico. Mas não tem. Porque as TJs estão caindo no mundo inteiro. Elas estão pagando pelos que elas fazem. Tem aí muito ativista. Tem muita gente ajudando. E o conselho que eu dou que tá funcionando comigo. É que vocês procurem, primeiramente, vá pra nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a salvação. Ele é a nossa vida. Orem muito. E façam tratamento, gente. A gente precisa. A psicanálise é uma ótima alternativa. Porque a gente sai de lá emburrecido. Idiotizado. A gente achava que sabia tudo e não sabe nada. E de repente se vê no mundo perdido. Então, precisa de tratamento, sim. Em alguns casos. Pelo menos no meu, que passei muitos anos lá. Eu sou sincera em dizer. Eu precisei de tratamento. Tem gente que é orgulhosa. Que não saiu da cesta por completo. Fala, não, Jesus me libertou. Não precisei de nada disso. Mas aí você vê que não é bem assim. Porque ela continua com aquela mania de querer te pregar. Gente, Jesus já nos deu a graça da salvação. Agora é só a gente seguir o caminho. Ninguém precisa ficar perturbando ninguém pregando. Se você fizer um estudo sério dos evangelhos, você vai ver isso. Nós vivemos hoje debaixo da graça. Nós temos só que agradecer e seguir o caminho de Cristo. E passar a mensagem de Cristo. Você não viu Cristo obrigando ninguém a servir. As nossas atitudes que falam mais alto. Sabe onde está Cristo? Debaixo do viaduto, precisando de um alimento. De uma coberta. Ali, quem precisar, ali está Cristo. Quando ele chegar, ele vai falar. Eu tive fome. Você foi lá me cobrir? Ou ficou lá com o telefone? Ou ficou lá batendo na porta? Ou ficou lá fazendo fofoca entre os seus irmãos? Perturbando os seus irmãos? Gente, eu cheguei ao ponto de vir pioneira aqui na minha casa. Esposa de ancião. Mandaram botar fogo em tudo. Querer quebendo aqui. Eu tenho muitas pedras aqui no meu sítio. São pedras cristais de rocha, tudo. A irmã veio, achou bonito. Levou depois. Ela falou, a irmã, eu peguei aquelas pedras e joguei fora. Se eu fosse você, eu vendia seu sítio. Olha a inveja. É muita inveja, muita maldade. São muito dovinados. Gente, taca a pulga atrás da orelha. Pesquisa fundo de onde vem essa religião e saio. Eu estou falando isso com todo o meu carinho. Saio e se trago. É isso aí. Essa é mais uma triste história. Mas eu caminhei para Cristo. E tenho vida fora da torre. Estou me tratando no meu problema de saúde. Com sangue. Assistindo o Paulo Sábio. Sem a doutrina em nada. Sabe? Tendo as explicações. Agradeço muito o Paulo Sábio. Estou viva. E é isso, gente. Muito obrigada. E ajudem mais pessoas espalhando esse vídeo, tá bom? Um beijo. E ajudem mais pessoas espalhando esse vídeo, tá bom? E ajudem mais pessoas espalhando esse vídeo, tá bom?